e hoje não faz forte assim não porque você pode machucar o seu irmão hoje é dia 6 de abril de 2020 e a gente está aqui de quarentena faz inteiro na verdade quase o país todo tem alguns estados que não continua normal assim sem fechar nada são poucos para ser em alguns estados mas eu estou fazendo esse vídeo para deixar registrado porque o Lucas e o Isaac eles são bem pequenininhos agora eles não estão entendendo nada do que está acontecendo e de repente não tem mais escola de repente não tem mais terapia aqui está fazendo online amanhã vai começar a ter escola online e não pode sair se a gente sai a gente sai para fazer o que tem que fazer dá uma caminhada ao redor da quadra porque é muito difícil de ficar o dia inteiro todos os dias trancado dentro de casa né a gente mora no apartamento tem uma uma areazinha para eles brincarem ali mas mesmo assim o que você vai fazer? eu tô segurando melhor porque você tá tudo torto aí não mas é isso meu Deus para ficar registrado olha semana passada foi muito estressante né amor meu Deus do céu para mim foi muito estressante a minha vida inteira estou acostumada a sair devagar devagar assim é bom ficar em casa mas não poder ver as pessoas sair encontrar as pessoas a gente não pode não pode ver as pessoas a gente não pode ver as pessoas a gente não pode ver as pessoas a gente não pode ver a gente não pode ver a gente não pode ver a gente nem a Flávia ou o Lô né né já falei com o Victor e falei para ele eu espero que a gente possa ver antes das crianças completarem 10 anos ô Lucas fixe a ramp então aqui no estado fixe a ramp Que tem poucos casos, né? E assim, em comparação A Nova York é pouco Graças a Deus Tem bastante homeless aqui nesse estado Então é uma preocupação bem grande, né, amor? Não, disso Por causa disso, porque Se acontece, né? Quantas pessoas Que Os moradores de rua, né? Quanta gente que não Pode morrer Então isso é bem preocupante Os mercados continuam abertos Médicos Por exemplo Se é pra consultar Se não é uma coisa assim Grave, é uma coisa assim É pra fazer consulta Por vídeo Por câmera, né? Não precisa ir até lá O que mais, Monde? Tanta coisa que tá acontecendo Vira Deixa eu filmar você Não Eu não tô Preparado pra ser filmado Quando que tá? O importante é que você tá Usando uma roupa de marca O pintelha Marca de tinta E eu peço Eu perdi um pé de casa Meio Vou jogar fora pra aqui A gente não pode desperdiçar Aquele dia da minha mãe A gente tá fazendo MBA Em casa Agora Em casa A gente sempre fez Online, né? Pelo telefone A Vanessa É a Estressada Eu tô fazendo Não é counselor Ai meu Deus Terapista Sei lá Meu Deus Deus abençoe As ruas estão vazias, né? Não É que tinha um pouquinho de carro Hoje agora É Você foi no mercado, não foi? Aham Tava quase igual Já tinha as duas ou três pessoas Que hora era Que você foi? Não era cinco horas Quase seis horas Qual o mercado? No Audi? E tava aberto? Sim Porque o Audi tava fechando aí cinco Eu cheguei no Audi cinco e meia Aí o cara tava saindo E tá aberto Tinha papel higiênico, ó? Não vi Mas tinha Baby White Ai, nossa Que papel higiênico Não tinha Não tinha acogel Isso aí, ó Tem gente que tá comprando No mercado negro Acho que agora Que deu uma melhorada Porque até que O Clorox Wipes Aquele Que é É um paninho Que usa pra Com desinfetante Pra ir pra banheira As coisas Que aqui Ninguém joga água, né? Ai, minha Eu fiz isso aí Pra eles não brincarem Muito rápido Não Lucas gosta muito Isaac também Lucas, espera o Isaac Ele pegou uns cinco Seis carrinhos Agora é a vez dele Cara, eu tô pra ver Como é que vai ficar Esse negócio Daí de escola É porque ele vai estudar de casa E a Vanessa vai ser a títica Jesus Meu Deus do céu Terapista Terapeuta, amor Terapista é só aquele Que tá na pista, Vanessa É verdade Tá na pista, mano Tentando a chuva Pra se molhar, né? Meu Deus Tentando a chuva Terapista É super alto Tentando a chuva Tentando a chuva Uma terapeuta sou eu Nossa Semana passada Foi bem difícil pra mim Hã? Então vamos Dividir o pão, irmão Semana passada Foi muito estressante Pra mim Muito, muito, muito Muito, muito Graças a Deus Já passou Que a gente não é de ferro, né? Meu Deus Tá quente, não? Não Que isso? Como é que era o nome? Cremorlê Brasileirês? Como é que fala Brasileirês? Eu não sei É a mesma coisa, pô Não Presta aí É, creme belga Que creme belga? É Você não sabe Nada Tô sim É, creme belga Eu acho que é uma coisa assim Me deixar gelar Então vou falar gelar Mas lá ele fala que vai comer É, me deixar gelar Porque eu deixei meio que assar Não era pra deixar assar Que delícia, amor Algo está faltando Lucas Ei, Lucas Manda um beijo aí Manda um beijo Olha, olha Isaac Manda um beijo aí, Isaac Fala beijo a todo mundo Não, mas não acabei o beijo aí Deixa eu ver Deixa eu ver Ó, aqui Vamos falar porque Isso aqui vai ficar Vai ficar gravado pra Não, eu vou ter um beijo Trader